Abertura As letras dançavam para o meu irmão. Ele tinha muitos problemas com a leitura e a escrita. Os professores diziam que ele não tinha interesse nenhum em aprender, que ele só queria brincadeira, tinha quem chamasse ele de burro. E por diversas vezes ele ficou em salas sozinho fazendo desenhos. Ninguém nunca se perguntou o que ele podia ter. Ninguém nunca pensou, gente, o que acontece com esse menino? Sempre diziam que ele não tinha interesse. E o meu irmão, na verdade, ele tinha dislexia. Ele tem dislexia. E o que é a dislexia, né, gente? Dislexia é um distúrbio ao qual a pessoa não consegue aprender a ler e escrever. As letras, na verdade, são códigos, né, gente? E elas não conseguem distinguir esses códigos. E elas têm muita dificuldade para conseguir aprender a ler e escrever. Para vocês terem uma ideia, hoje, no nosso país, não existe nenhuma política pública para incluir pessoas com dislexia, que sejam inclusivas, né? E no ano de 2008, teve uma portaria número 6, dia 5 de junho de 2008, onde o MEC não decidiu basicamente nada sobre o que fazer sobre a dislexia. E isso prejudica muito quem vem de dislexia, prejudica na escola, prejudica socialmente, prejudica universitariamente, né? Porque como que eu vou chegar na universidade, sendo que eu não consigo aprender a ler e escrever? E todo mundo falava que meu irmão não queria nada. E mesmo todo mundo falando isso, a minha mãe nunca desistiu. Ela nunca pensou, meu filho realmente não quer nada. E ela sempre buscou explicações para isso. Como que meu filho não quer nada? Todos os professores falam que ele não quer aprender a ler, que ele só quer fazer bagunça. E nessas buscas que ela fez, ela encontrou algo chamado dislexia, que se encaixava com tudo o que meu irmão apresentava, tudo o que ele dizia. E aí ela procurou serviços que pudessem ajudar ele. E ela viu que os tratamentos eram muito caros, eram tratamentos demorados. Então, ela encontrou, na UERJ, do Rio de Janeiro, um serviço gratuito de fonodiologia e neurologista. E lá ela teve o primeiro diagnóstico dele, conseguiu ter o primeiro diagnóstico, e ele ingressou numa escola que trabalha com esse tipo de criança. Tanto tem dislexia, tanto tem síndrome de Down. E lá ele conseguiu começar a aprender a ler e a escrever. E o que me levou a isso? Em 2015, eu conheci a Agência de Redes para a Juventude. A agência foi idealizada pelo Marcos Falchini. E nela eles procuram protagonizar os jovens moradores de favela do Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de expor, de falar sobre aquilo que tanto me incomodava. Eu pude dar voz a um assunto que é esquecido, um assunto que muita gente não conhece. Você fala de dislexia. O que é dislexia? Dislexia é aquela coisa que a pessoa fica se batendo no chão? Não, não é. E eu já escutei muito isso. Eu falei, gente, não é isso. Enfim, pela agência eu tive a oportunidade de falar sobre isso. E logo quando eu entrei, eu pensei assim, eu vou fazer um projeto com crianças. Vou fazer um projeto onde eu vou ter contações de histórias para essas crianças com dislexia. E a partir dessas histórias, elas vão fazer desenhos. E desses desenhos, eu vou expor eles na biblioteca da minha comunidade. E vou expor para os pais dessas crianças, para as pessoas, enfim. E vou mostrar que essas crianças, é normal, como eu e você, que elas têm um interecto perfeito. A única dificuldade que elas têm é de aprender a ler e escrever. E no dia que teve a Feira de Ideias, ninguém acreditou na minha ideia, né? Ninguém acreditou que isso fosse dar certo. E eu fiquei bem chateada, fiquei muito chateada. Fiquei, poxa, ninguém acreditou na minha ideia, sim. Mas eu não desisti. Eu conheci quatro meninas que queriam fazer teatro. E na Rocinha tem muito teatro. Falei, gente, vamos fazer uma coisa diferenciada. E também surgiram ideias também, as pessoas foram falando com a gente. E eu falei, vamos fazer uma coisa diferenciada. Ao invés de a gente fazer teatro, ensinar o teatro, vamos levar o teatro para as pessoas. E a gente decidiu levar o teatro para as pessoas. Mas levar o teatro falando de uma coisa assim, legal. A gente falou, vamos falar sobre dislexia. Vamos levar o teatro para a casa das pessoas falando sobre dislexia? Vamos. E aí a gente procurou ONGs, procurou profissionais que pudessem dar um suporte para a gente. Procuramos um diretor que superacreditou na nossa ideia, que abraçou a nossa causa e falou, vamos fazer isso. A gente foi atrás de atores que acreditassem na emoção que a gente queria levar para as pessoas. A gente não queria fazer palestra. A gente não queria chegar e falar, dislexia é isso, isso e isso. Não. A gente queria mostrar como vive uma pessoa que tem dislexia. O que passa uma pessoa de dislexia. O descaso que ela vive. Então a gente fez seis cenas voltadas para isso. E nessas cenas a gente mostrou histórias, tanto da mãe, tanto do pai, tanto do menino que tem dislexia. E na primeira cena que a gente fez foi a cena do pai. Na cena do pai, ele fala sobre todo o amor, todo o carinho que ele tem pelo filho dele. E isso tudo antes dele descobrir que o filho dele tinha dislexia. Ele falava sobre como o filho dele era, o cotidiano dele dentro de casa com essa criança. Na cena da mãe, a mãe falava sobre o filho dela, o orgulho que ela sentia pelo filho dela, nunca desistir do filho dela. Ela falava que o filho dela era uma criança especial, um menino lindo. Tinha muito orgulho desse filho. E que ela nunca ia desistir desse filho dela. Na cena do menino, o menino conta toda essa trajetória. Na escola, com os amigos. Ele fala tudo o que ele sentia, tudo o que ele passava por ser uma criança dislexia. Por ser um adolescente dislexia. E a gente tem a cena da mãe na laje e do menino na laje. Elas são da mesma forma da mãe e do menino, só que de uma forma corporal e em lajes. Justamente o nome menino e mãe na laje. E temos a cena de dislexia. Na cena de dislexia, a gente traz todo o contexto da dislexia, tudo. O que é a dislexia? Quais são os tratamentos da dislexia? Tudo a gente traz nessa cena. Mas de uma forma, com brincadeiras. A gente fala sobre o professor, como é tratada essa pessoa pelo professor. A gente fala sobre o olhar que ele tem sobre os amigos. A gente fala sobre reportagens. Sobretudo, a gente fala ali naquele contexto da cena de dislexia. E depois de todas essas cenas, a gente conversava. A gente fazia um lanche com todos que estavam ali. Ia bater papo, conversar, explicar, falar, olha, gente, dislexia é isso. Assim, sim, nesse momento a gente falava. Dislexia é isso, isso, isso e isso. Dislexia é um distúrbio, não é uma doença. É um distúrbio onde a pessoa não consegue aprender a ler nem a escrever. A gente explicava todo o contexto da dislexia. Explicava onde ela podia levar aquela criança para o tratamento. A gente falava sobre escolas que apoiavam essas crianças. Lugares que tratavam suas crianças de forma gratuita. A gente passava tudo isso. E durante todas essas apresentações que a gente teve, a gente passou por 12 casas. E nessas casas, a gente sempre procurou levar pessoas que pudessem levar as informações que eram passadas também para outras. E a gente sempre buscou levar pessoas, agentes de saúde da nossa comunidade, professores da região, de escolas públicas, jovens que participavam de projetos da localidade. E os moradores levavam quem eles quisessem. Quem eles quisessem levar, eles podiam levar. E eu sempre escutei muitas coisas assim. O que me realizou demais foi que eu sempre escutei assim. Gente, eu conheço uma pessoa que pode ter isso. Eu tenho um primo que eu acho que pode ter isso. E nunca ninguém procurou saber, igual você fala. Aí, nunca ninguém buscou saber, sempre falou que eles não te interessem. Olha, meu irmão pode ter isso também. Eu acho que meu irmão... Cara, eu preciso da sua ajuda. Me ajuda de algum jeito. E o que mais me emocionou, que me deixou mais emocionada, que eu levo isso para a minha vida, foi uma mãe, uma avó, que, na verdade, ela não é avó. Ela é uma mãe. Porque ela cria esse menino desde que ele nasceu. E ele nunca teve contato com a mãe. Quando ela assistiu a cena do menino, ela virou para mim muito emocionada ao final. Ela falou assim, eu vi meu filho aí, eu vi o meu neto aí. Tudo que você falou, que o meu neto passa. Os professores reclamam do mesmo jeito, eu já não sei mais o que fazer. E vendo essa cena, eu vi que meu neto pode ter isso. Eu tive uma resposta aqui, e uma resposta que eu nunca imaginei que meu neto poderia ter isso. Nunca ninguém veio para mim falar sobre dislexia. Ele já saiu de escolas por conta disso, que as professores reclamam muito dele. E aquilo me deixou muito abalada, porque eu estava levando uma informação para uma pessoa que ela nunca teve. E ela estava quase desistindo daquele neto dela, porque ela não sabia mais o que fazer. Ela não sabia o que o neto dela tinha. Ela não sabia onde buscar respostas. E uma senhora sozinha criando um menino sem saber o que fazer. E eu tive a satisfação de poder falar assim, gente, eu estou ajudando as pessoas. Realmente, eu estou ajudando as pessoas. E para vocês terem noção, segundo a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, de 5% a 17% da população mundial tem dislexia. E no Brasil, 10% das pessoas têm dislexia. E não tem nenhum dado de quantos desses 10% estão em tratamento. Ninguém sabe. Quantas pessoas dessas estão em tratamento? Então, vamos pensar. Desses 10%, quantos por cento dessas pessoas estão por aí na rua, desinteressadas por não conseguir aprender a ler, e por ninguém acreditar que elas não conseguem, estão por aí? Ou estão na favela, virando traficantes, ou virando assaltantes, ou virando morador de rua, que não é compreendido. Quantas pessoas estão por aí, dessa forma? E o que eu tenho a dizer para vocês, que hoje o meu irmão tem 16 anos, e graças à minha mãe, que nunca desistiu dele, nunca acreditou que ele era desinteressado, hoje ele sabe ler, hoje ele sabe escrever, e hoje ele está na oitava série, porque ela nunca desistiu dele. E o meu irmão, as letras dançavam para ele. A gente tem que prestar atenção para ver se as letras não dançam para quem está do nosso lado. Obrigada, gente. Obrigada.